E vamos para mais um review de um violino muito bacana da marca Orquestra. Dá uma olhadinha nessa qualidade dessa madeira, desse acabamento, desse verniz. Está muito, muito lindo, muito bonito mesmo. Eu gostei demais desse violino aqui. Eu trouxe 10 violinos para testar, para avaliar, para fazer um review aqui para vocês da marca Orquestra, da loja Oliver Strings. E esse aqui foi um dos meus preferidos, eu gostei demais. É o violino de código 338, para você procurar lá no site. E ele custa, violino feito à mão, de luthier, Stradivarius, modelo 4x4, 4 quartos, não 4x4, não é jipe. Verniz a óleo, claro, ele é mais claro do que um outro que eu já gravei aqui, que é mais escuro, também gostei bastante. Um violino muito bem equilibrado, potente, com som limpo, uma clareza, uma resposta muito rápida. Você comprando esse violino, ele já vem com a corda Orquestra Pro, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira. É uma corda da Orquestra, que eu tenho gostado muito dos violinos que eu tenho visto aqui. Eu estou com uma corda dessa daqui para testar. Vou colocar o meu violino quando a minha dominante ficar mais velha lá, que faz pouco tempo que eu troquei. E vou testar e vou fazer um review para vocês dessa corda da Oliver Strings, que eu estou achando que vai ser um ótimo custo-benefício para quem quer comprar, às vezes, Alphayu, e Alphayu, e às vezes, está muito caro. Eu acho que talvez o preço dessa daqui possa ser equivalente. Vamos ver a durabilidade e eu gravo um vídeo para vocês. Esse é um violino de R$2.600,00, estandarte bonitinho, que cheira. O espelho me parece ser de ébano. As cravelhas bonitinhas, detalhadas aqui, uns detalhezinhos aqui, muito bonitinho. Acabamento impecável do violino. Você não vê um cisco que você possa falar, aqui faltou um acabamento do violino, tá? Já vem ajustado o cavalete, já vem ajustado as cravelhas. Só que você já economizou, no mínimo, do mínimo, uns R$150,00, porque quando você compra um violino, você precisa mandar ajustar o cavalete, precisa mandar ajustar as cravelhas. Cravelhas bem ajustadas ficam assim, ó, fácil de afinar. Um violino que é filetado, tem o filete aqui, não é desenhado, não, é filetado. Madeira muito bacana, não é a madeira top de linha, triple A, que o pessoal fala, né? Mas é uma madeira muito legal, que condiz com o preço desse instrumento. Até, na verdade, eu acho um ótimo custo-benefício, tá? É muito difícil, eu acho muito difícil você arrumar um violino desse aqui, dessa qualidade, eu não conheço, eu desconheço, dessa qualidade por R$2.600,00. Melhor ainda, você tem o meu cupom de desconto para a loja Oliver Strings, e você pode comprar qualquer coisa lá, utilizando esse cupom e ganhar o seu desconto. Então sai mais barato do que R$2.600,00. E você pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito, sem juros. Um violino que você vai usar provavelmente para a vida inteira. Se você toca na igreja, se você toca por hobby, só na sua casa, se diverte, nos grupos de amigos, etc. É um violino para a vida inteira. Você só vai trocar esse violino aqui, se você tiver um gosto de que, ah, não, agora eu quero ainda um mais caro, um violino melhor ainda. Só por gosto, porque por necessidade. Se você toca na igreja, se você toca como um hobby, você não vai precisar tocar. E eu conheço gente que toca hoje profissionalmente, por aí, e não tem um violino desse daqui. Eu conheço gente que já vem ajustado, cravalete, cravelha, e vamos dar uma olhadinha no som. Eu achei um som muito potente. Achei um som limpo, claro, potente e macio ao mesmo tempo, com uma resposta muito boa. Achei um som limpo, claro, potente e macio ao mesmo tempo. Achei um som limpo, claro, potente e macio ao mesmo tempo. Achei um som limpo, claro, potente e macio ao mesmo tempo. Violino excelente, excelente mesmo Por um ótimo custo-benefício R$2.608,40 Mas você vai utilizar o meu cupom de desconto E ainda vai sair mais barato Do que tá aqui o violino pra você O código dele pra você procurar lá no site Da Oliver Strings, que tá aqui de baixo É o código 338 Verniz a óleo, violino de luthier Feito à mão, da marca Orquestra Já vem com essas cordas boas Da Orquestra Já vem também, você não vai precisar trocar nada Você não vai precisar fazer nada, pegar o violino e tocar Já vem com um arco É um arquinho bem bacaninha que vem E já vem também com um estojo Ou você pode também, ele vem com um arco mais simples E vem com um estojo simples Uma caixa simples de violino Dá pra você usar numa boa, mas você também já pode Na hora de comprar o seu instrumento Já negociar com ele e fazer um upgrade Botar um estojo melhor, botar um arco melhor Se você puder, dividir tudo sem juros Em 12 vezes no cartão sem juros E utilizar o meu cupom de desconto ainda por cima E pagar bem mais barato Pode compartilhar o meu cupom de desconto Na Oliver Strings com todos os seus colegas E vamos expandir esse benefício Pra todo mundo que quiser aproveitar Tá bom? Então aproveita Violinos de qualidade da marca Orquestra Ajustados, testados e aprovados Na Oliver Strings Com cupom de desconto É aqui que você vê E aí Obrigado.